E agora, com vocês, a tão esperada final do World Wasabi do Championship. Lembrando que vale uma caixinha de wasabi importado. Essa daqui você não encontra... Espera aí, deixa eu denunciar. Essa daqui você não encontra na 25 de março. Ela é importada mesmo. Olha o protocolo. Olha o protocolo, precisa, atleta. Nome dos participantes de todos? É, porque a gente não falou. Oi, produção. Produção. De todo mundo que participou? Participaram aqui desse campeonato mundial. Wanderson Prateado, o Trator. Wanderson. Wanderson. O Tyson, que é o Mike. Game Over, Sensei Akira. Nariz de Vidro, o Sérgioão. Mr. Bean, Doutor Ulisses. Felipe Frufru, o Felipe. O Robert, o Cesar. Zazen Queen, Akiomi. Kafta. Mais lindo, velho. Certeza, certeza. Ana Maria, Braga, Palmirinha. O Fred. Big Red, o nosso terceiro colocado, Horácio. Flatulência, a peitorreira, Vitória. Pone Punch, na final, o Shibas. E o Sorriso Escondido, a Claudinha. Agora, com vocês, a final. Inuaka. Felipe Frufru. Lua O, representante do mundo animal. Ela ou ele, não sei. Seja somente dessa, eu s Seja que ele foi super. Seja que o Hero Ela 빵 br quis. Seja que o logro porque a Ady 코� Olha o Cesar de courtroom da Quinta18... E agora o melhor para você. o deputadoindustrie, no que ấnenda Bastida R$2,00 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 Tem que cair até o final, irmão Eu acho que o final devia ser melhor do 5 R$2,00 Pode pegar, se abre os olhos Se abre os olhos Põe na boca Põe na boca EUM E a dizer Ó Ó Tô 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 Hum Hão Okay, 떡 Obrigado, esse treino, não sei se é aquilo, porque foi anos de treino. Nossa, eu lembro, no 5 da manhã, eu tenho muito assado, sem ele, eu vou chegar aqui. Arigatou. Aê! Aê! Que louça!